Olá, hoje eu vou apresentar para vocês uma casa super gostosa, localizada numa rua tranquila aqui na Vila Beatriz, que a sensação que temos é que estamos numa vila. Essa casa tem uma configuração típica dos anos 70. Janelões de ponta a ponta, pé direito alto, pisos de madeira. Essa casa possui quase 340 metros quadrados. Na área íntima encontramos quatro dormitórios, sendo que são três suítes. A casa é encantadora. Se você ficou curioso, entre em contato comigo. Eu sou a Bia e você está na Agulha no Celeiro.